A menina, agora com 14 anos, fugiu de casa na sexta-feira para procurar o agressor. Fugiu novamente de casa, voltou lá para a casa do Herberton Martins, estava sobre medida protetiva. Eu chamei a polícia, chamei a polícia, chamei o conselho. Um caso extremamente triste, que mostra como as drogas, em especial o crack, destroem a vida das pessoas. Nesse caso, numa reportagem feita por mim, em fevereiro deste ano, eu contava a história de uma menina que na época com 13 anos, fugiu de casa e foi para a casa do namorado, digamos assim. Um rapaz maior de idade, usuário de drogas, com uma ficha criminal grande, lá na região do setor Pedro Ludovico. A polícia resgatou essa menina, na época, quase morta. Ossos da face quebrados, uma situação totalmente deplorável. Ali, num local totalmente insalubre, eles usavam crack, eles mantinham relações sexuais. E aí, quando a polícia chega e traz a menina e o suspeito aqui para a central de flagrantes de Goiânia, aqui é relatado, ali no plantão, o boletim de ocorrência. E no boletim de ocorrência, o primeiro erro dessa história. A menina com 13 anos, hoje ela tem 14. Somente no relato dela, não foi utilizado o documento, que ela não portava no momento, pelo relato dela, ela falou que tinha 16 anos. O escrival, então, colocou que ela tinha 16 anos, o delegado assinou, isso foi para a justiça, juiz de plantão. E aí, por conta disso, ele foi liberado na audiência de custódia. E aí vem mais alguns detalhes dessa história. Ele teria que usar a tornozeleira, inclusive a pulseirinha de pé continua lá no pé dele. Só que, por um período aí de quatro meses, inclusive, venceu agora, dia 11, domingo. Só que também ficou estipulado lá no documento da audiência de custódia, que ele, a mãe, na verdade, a família da menina, receberia um botão do pânico. Para que fosse acionado, quando ela fugisse, fosse para a casa dele. Já que ela depende dele por conta da droga. Ela está na dependência por conta do crack. E é por isso que ela vai para a casa dele. A mãe deixou de trabalhar, por conta disso, a família se acabou. Só que aí, a família não recebeu o botão do pânico. E aí, agora, sexta-feira, ela fugiu de casa. Foi para a casa dele. A ocorrência só foi ser registrada ontem. Só foi ser cumprido hoje. E aí, novamente, ele foi trazido aqui, para a central de flagrantes. Aqui na central de flagrantes, resolveram não registrar dessa vez. Passaram para a DPCA. Agentes da DPCA foram chamados, vieram aqui na central de flagrantes. Enquanto a gente gravava com a mãe da vítima, ele saiu. Livre, leve e solto, pela saída dos fundos, aqui da central de flagrantes. E agora, a família é a refém desse suspeito. O Conselho Tutelar, em Aparecida, acompanha a família desde o início. A todo momento, ela relata que gosta do rapaz, que quer viver com ele. E, enfim, ela relata que é apaixonada. Então, a gente, nesse momento, por parte do Conselho Tutelar e dos responsáveis, a gente quer focar na integridade dela, investir numa proteção diretamente para ela, para ela, inclusive, ter um acompanhamento necessário para entender se, de fato, ela reconhecer que não é isso que ela tem para a vida agora, né? O que ela tem para a vida é ter os seus direitos garantidos, o direito de estudar, né? O direito de viver em sociedade, o direito de ter o seu lazer. Enfim, a gente poder fazer com que ela entenda que criança não namora. O sentimento é de revolta. A mãe quer ajuda. A mãe sabe que o que prende a filha ao agressor é o vício. Ela pensa que só tem um jeito. Uma internação, porque ela não fica, eu já parei minha vida, eu parei de trabalhar para poder tomar conta dela. Eu levo ela para consulta na psicóloga, no CAPS, em tudo, em todos os meus atentados. Se não internar, não tem jeito. Se não internar, não tem jeito.